Tu começas por ser julgado na Praça Pública, tu és condenado na Praça Pública. Exatamente. Aliás, isso acontece em vários casos. Manel, essa condenação na Praça Pública é o motivo, o grande e único motivo, porque eu fui condenado no tribunal. Num acordo que diz que não há prova nenhuma dos meus crimes. Que não cometi, evidentemente, não pode haver provas. E, portanto, a comunicação... Estou até ao último dos teus dias de ir-me-ás, eu sou inocente. Não posso dizer outra coisa. Se quer dizer a verdade, sou inocente. Eu sei que sou inocente. As pessoas que me acusaram sabem que eu estou inocente. As pessoas que me julgaram, os juízes que me julgaram, sabem que eu estou inocente. E inventaram uma coisa inexistente, que é a ressonância da verdade, para me condenar. E mataram-te? Hum, eu sou um bocado duro de roer, isto é. Mas mataram-te profissionalmente, Carlos. Mataram-te socialmente. Socialmente não mataram assim tanto. Não conseguiram matar os meus amigos, por exemplo. Tenho muitos, felizmente. Perdest-te alguns? Bem, também não seriam amigos. Não, não eram amigos. Perdi alguns que se diziam meus amigos. Nós em Portugal temos uma coisa muito curiosa. Eu digo-te assim, ô Manel, epá, tive ontem com um tipo que vende bolas de barril na praia. É meu amigo. E tu disse assim, epá, é meu amigo. Só porque comprei duas vezes bolas de barril. É muito português isso. É, banalizamos. Exatamente. A palavra de amigo. Aqueles amigos que me abandonaram, alguns sim, foram pessoas que se diziam minhas amigas e tiveram alguns comportamentos de amizade enquanto eu lhes fui útil, enquanto lhes paguei bem, enquanto os apapariquei profissionalmente. Isso doeu-te? Hã? Doeu-te? Não. Não? Não. A comédia humana permitiu-me sempre relativizar as coisas. As coisas más e as coisas boas. Eu não sou uma pessoa de grandes entusiasmos, porque me aconteceu uma coisa muito boa, num grito, aleluia, não. Mas também não sou uma pessoa para me deixar abater pelas coisas negativas. Eu acho que é tudo relativo. Mas sempre foste assim ou encontraste ultimamente esse equilíbrio para sobreviver? Não. Olhando para trás, eu acho que sempre fui assim. Não estive em situações tão extremas que me obrigasse a fazer esta análise. Mas olhando para trás, analisando como eu sempre fui, acho que sempre fui assim. Sou pessoa pacífica, tranquila. Gosto do que é belo. Segundo o meu conceito, beleza, evidentemente. Isto é muito subjetivo. Gosto de pessoas. Gosto que as pessoas gostem de mim, evidentemente. Gosto que as pessoas gostem de mim, evidentemente.